Tá piscando, ó! É nóis de 450 levar um laço hoje! Tá piscando! Tá piscando! Tá piscando! Tá piscando! Tá piscando! Tá piscando! O que deu? Achei que tinha caído! E essa canseira? Tá piscando! Ah, já! Tá piscando! Tá piscando! Ó! Ó! Já tá piscando! Ó! Tá piscando! Ó! Ó! Vamos lá. 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 Vamos lá.